O Fórum Econômico Mundial cancelou a reunião anual em Singapura por causa da Covid-19. A reunião aconteceria entre os dias 17 e 20 de agosto. A organização lamentou, mas alegou que em meio à pandemia não foi possível realizar um evento tão grande. O fórum reúne empresários e políticos de todas as partes do mundo desde 1971. O evento acontece tradicionalmente em um resort suíço na cidade de Davos, mas tinha sido transferido para Singapura justamente por causa da Covid. E desta vez as preocupações se deram no país asiático, que impôs restrições rígidas nos últimos dias. A próxima edição ficará para o primeiro semestre de 2022, mas ainda sem local e data definidos.